A CCJ e a Comissão do Cumpra-se vão realizar uma audiência pública conjunta no dia 20 de maio para debater o cumprimento e a atualização da lei que determina o uso de coleira e focinheira em cães das raças Pitbull, Doberman e Rottweiler. A iniciativa surgiu depois do ataque de Pitbulls à escritora Rosiana Murray. Nesta quarta, a CCJ analisou ao todo 31 projetos de lei. Autor da lei que criou as regras, o deputado Carlos Mink, lembrou que também está marcada para quatro dias depois uma audiência pública da Comissão do Cumpra-se para debater uma nova proposta que estabeleça normas para o transporte de animais em aviões. A ideia é dar mais segurança depois da morte do cachorro Joca em um voo da companhia aérea Gol. Eu tenho uma lei antiga de 99 sobre Pitbull. Depois fizemos uma outra lei em 2005, atualizando, e houve um decreto da governadora Rosinha regulamentando. Mas isso tudo tem muito tempo atrás e os ataques continuam. É bom que se saiba que a lei diz que o governo tem que instruir os seus PMs, polícia civil, bombeiros, etc., a conhecerem a lei e cumprirem. Hoje você vai na rua, mostra que um cachorro está sem coleira e focinheira, aí o guarda, o PM, o bombeiro, não conhece a lei. Então, é claro que o cumpra-se da lei é muito importante e isso será uma audiência no dia 20, conjunta da CCJ com a Comissão do Cumpra-se. No dia 24, haverá uma outra ligada ao tema animais, mas ligada àquela morte terrível do Joca. Foi no meio de bagagem, foi para o lugar errado, gerou uma comoção. Uma comoção. E aí a gente entrou com um projeto regulamentando isso e será objeto de uma outra audiência no dia 24. Um outro assunto debatido foi o projeto de lei da deputada Élica Takimoto que institui o programa de combate a insetos vetores de contágio de arboviroses. O tema é relevante não só em função da epidemia de dengue, mas também por outras doenças. O texto recebeu parecer pela constitucionalidade com emendas. A gente estabelecer um selo para as instituições públicas e privadas que estão atuando nisso, que não é algo difícil fazer, você combater essas arboviroses, você incentivar. Então, é mostrando que a empresa está preocupada também com a saúde da população. Acho esse projeto muito necessário, que ajuda a outras empresas também aderirem e a gente colaborar todo para combater essas doenças provocadas por incêndios. Um outro assunto que foi bem debatido na CCJ foi a proposta do deputado Andrezinho Siciliano, que cria o Programa Estadual de Combate ao Vício em Apostas Esportivas, Cassino e Jogos de Azar. Principalmente porque vários clubes do Brasil estão com patrocínio das chamadas bets, assim como a CBF, que tem competições patrocinadas por casas de apostas. Os parlamentares aprovaram o parecer pela constitucionalidade com emenda ao projeto. A Assembleia Legislativa tem que andar na vanguarda. A gente sabe que essa é uma questão hoje na sociedade, presente na sociedade. A gente percebe isso em todos os momentos, assistindo a uma partida de futebol na TV, por exemplo. Sabe o quanto a sociedade é instigada a esse tipo de comportamento. Então, sem qualquer juízo de mérito, é fundamental que a Assembleia, e o papel da CCJ, faça com que esses projetos, esse projeto em especial de iniciativa do deputado Andrezinho Siciliano, possa receber o parecer na CCJ, avançar para o plenário, onde eu tenho convicção que receberá emendas, mas mais do que isso, será o ambiente adequado para a discussão de um tema, que é um tema necessário de ser discutido, porque está sendo na Câmara Federal, mas é algo que também é de competência do Parlamento Estadual, e que a gente precisa, mais uma vez, a Assembleia que é conhecida por sair na vanguarda de temas polêmicos, a gente precisa enfrentar esse tema, por isso veio a plenário, recebeu o parecer, foi aprovado, e vai agora ao plenário soberano, para que a gente possa aprofundar a discussão. Legenda Adriana Zanotto